E aí, pessoas! Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! Bom, no vídeo de hoje eu vou resenhar esse shampoo aqui para vocês, Seda Recarga Natural Mel Antiquebra Mel e Óleos. Vou resenhar para vocês esse shampoo aqui, Mel e Óleos, da Seda, tá bom? Vou falar para vocês o que eu achei desse shampoo. Se vocês querem saber mais sobre esse shampoo, se vocês estão interessados nesse shampoo, continue assistindo o vídeo, mas antes, se inscreve no canal clicando no botão vermelho e inscrever-se, vem fazer parte dessa família. Então, aí, amigo, inscreve aí no canal, tem um botão gigante aqui embaixo, inscrever-se. Aí vocês ativem o sininho de notificações, vem fazer parte dessa família e me sigam nas minhas redes sociais, arroba Wesley Santana Oficial. Então, bora lá começar o vídeo. Bora lá, pessoas. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Bom, pessoas, já voltei. Já voltei aqui. Bora lá, pessoas. Bora lá falar mais desse shampoo. Bom, primeiramente, já tem vídeo aqui no canal sobre o condicionador do shampoo. Então, se vocês querem saber mais sobre o condicionador desse shampoo, vou deixar o link aqui no card aqui pra vocês. Aí vocês vão lá e assistam. Se vocês querem saber mais sobre o do condicionador desse shampoo, vão lá assistir o vídeo. O vídeo tá muito bacana, o vídeo tá muito legal. Aproveita, assistem o vídeo e deixa o like lá, tá? Pra dar uma força aqui nesse canal. Curte lá o vídeo pra mim, tá? Bora lá, pessoas. Bom, eu vou ler aqui pra vocês o que tem aqui na embalagem. Ó, é... Cara, recarga natural, mel, antiquebra, mel e óleos. Gente, pessoas, é um shampoo pH neutro. Ele tem 325ml. Então, é um shampoo grande que... Nossa, é um shampoo grande que vale super a pena. Eu gostei desse shampoo? Pessoas, se eu gostei, eu acho que não é a palavra certa. Bom, pessoas, eu amei esse shampoo. Sério, é real, é oficial esse bilhete. Então, acreditem. Acredite se quiser, porque eu amei. Eu amei esse shampoo. É um shampoo muito bacana. É um shampoo muito legal de usar no cabelo. Pelo menos o meu cabelo, pessoas... Ó, eu vou falar a minha experiência. Eu vou falar a minha experiência pra vocês o que eu achei do shampoo. Então, eu vou falar a minha experiência. Bom, esse shampoo não ressecou meu cabelo. Não ressecou nenhum fio do meu cabelo, entendeu? Não ressecou meu cabelo. Então, meu cabelo não ressecou. Meu cabelo ficou muito hidratado. E assim, eu amei esse shampoo. O condicionador é maravilhoso. O condicionador é maravilhoso. Agora, o shampoo é maravilhoso também. Eu tinha comprado o shampoo na época, que foi o ano passado que eu resenhei o condicionador aqui no canal. Foi o ano passado que eu comprei o condicionador, claro. E eu não tinha visto o shampoo. Eu não tinha encontrado o shampoo. Se eu me lembro. Eu não tinha achado o shampoo. Aí, eu vi lá o condicionador na prateleira e falei assim, vou levar pra casa. Vou levar pra casa pra testar, pra ver se esse condicionador vai dar um resultado bacana no meu cabelo. E assim, pessoas. Lá no vídeo da resenha do condicionador, eu falei lá no vídeo, que aquele condicionador desembaraçou meu cabelo como se fosse um condicionador pra desembaraço de cabelo. Porque eu falei assim, mano. Mano, quando eu usei aquele condicionador, meu cabelo desembaraçou com uma facilidade. Que eu falei assim, meu Deus. Eu preciso comprar esse condicionador novamente. E aí, o condicionador acabou e eu não comprei ele novamente. Mas eu vou comprar ele novamente porque é um condicionador muito bacana. Pelo menos o meu cabelo, que é crespo e cacheado. Meu cabelo, assim, é muito seco. Eu já falei pra vocês em alguns vídeos aqui no canal. Meu cabelo, assim, é muito seco. É muito ressecado. Então, meu cabelo, assim, é muito seco. Então, um condicionador que desembaraça um cabelo crespo. Então, assim, eu fiquei muito chocado. Falei assim, mano. Eu vou comprar esse condicionador novamente. Eu preciso gravar, resenhar pro canal. Pra algumas pessoas compram um condicionador. Bom que preste no mercado. Porque é difícil você achar um condicionador bom que preste. Que desembaraça o seu cabelo com facilidade. Então, é difícil. É difícil. É difícil achar um condicionador bom que preste no mercado. Que desembaraça o seu cabelo assim. Porque tem alguns condicionadores, né? Que você desembaraça o seu cabelo. E, tipo, ele tem que desembaraçar com escova. Não só com as mãos. Eu consegui desembaraçar aquele condicionador com as minhas mãos. Não precisa de escova. Olha só que bacana, pessoas. Do quão power aquele condicionador é. Então, o vídeo é sobre o shampoo, né, Wesley? Não é sobre o condicionador. Vamos focar aqui no shampoo. Bom, eu vou ler aqui atrás pra vocês. Pra vocês entenderem mais sobre o shampoo. Bom, pessoas. Aqui atrás, aqui na composição. Aqui no que tá dizendo aqui atrás da embalagem. Diz a mesma coisa no condicionador. Aqui, ó. Mel e óleos. O mel é considerado um segredo de beleza por séculos. Graças às suas propriedades nutritivas. Já os óleos são conhecidos por dar brilho em uma sensação de maciez. Olha só que bacana, pessoas. Olha só que incrível, pessoas. Eu usei esse shampoo muito e acabou. E sobrou só esse restinho aqui, ó. Tá bom? E eu já tenho a minha opinião já formada. É um shampoo maravilhoso. É um shampoo que não ressecou meu cabelo. Se você quer... Se você nunca testou esse shampoo no seu cabelo, compre e testa. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês já usaram esse shampoo no cabelo de vocês. Qual é o resultado que esse shampoo deu no cabelo de vocês? Porque o meu não ressecou. Meu cabelo ficou muito macio, muito maravilhoso. Pelo menos o meu cabelo não ressecou. Graças a Deus. Graças a Deus. É muito difícil você encontrar um shampoo que não resseca pelo menos o meu tipo de cabelo. Porque meu cabelo é muito seco, muito ressecado. Então é difícil. Então o condicionador que bom, que preste, é esse aqui, pessoas. Ele sobrou só um pouquinho aqui, ó. Porque eu já usei ele muito. Se eu não me engano, eu comprei ele, pessoas, foi em dezembro. Se eu não me engano, eu comprei esse shampoo em dezembro. Então assim, ó. Faz um mês que esse shampoo tá aqui no meu guarda-roupa. Então faz um mês aí. Então é um shampoo que vale super a pena. E tipo assim, ele rende muito. Rende muito. Bora lá falar sobre a fragrância, pessoas. O cheiro do produto. Pessoas, o cheiro dele é um cheiro de mel mesmo. O cheiro dele é um... 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 É igualzinho do condicionador. O cheiro dele é idêntico do condicionador. Não tem um cheiro diferente. Sabe? É o mesmo cheiro. É o mesmo cheiro. É um cheiro muito gostoso. Bom, o shampoo é maravilhoso. O condicionador também é maravilhoso. Se você nunca testou... Amigo, corre lá na farmácia, no mercadinho aqui perto da sua casa. Corre, pega sua graninha, seu dinheiro e vá lá comprar. Porque é um shampoo que vale super a pena pra você tá caindo o seu cabelo. E lavar seu cabelo com alegria. Porque o seu cabelo vai te agradecer. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha, da resenha aqui do shampoo. Mel de óleos, tá bom? É um shampoo muito bom. O mel, pessoas... O mel é maravilhoso. O mel é muito bom. O mel, pelo menos, hidrata muito o meu cabelo. Faz muito tempo que eu não faço hidratação caseira de mel no meu cabelo. Mas a primeira vez que eu fiz hidratação de mel no meu cabelo, pessoas... O meu cabelo, assim... Amor, meu cabelo ficou muito hidratado. Então, o mel hidrata muito o nosso cabelo. Então, por isso que o mel deu muito certo no meu cabelo. Por isso que esse shampoo deu muito certo no meu cabelo. Então, ele tem mel e óleos. Então, assim, é muito bacana aqui, ó. Modo de uso. Pronta, coloque na mão, aplique direto no cabelo, massageie suavemente. Depois enxague. Você vai aplicar o shampoo no seu couro cabeludo e vai massagear. E isso, óbvio, vocês já sabem disso, né? E é isso, pessoas. Eu não tenho mais nada pra falar sobre esse shampoo. É um shampoo que... Nossa, é muito bom. É um shampoo que... Muito bom. Pelo menos o meu cabelo não ressecou. E aí, pessoas. Gostaram da resenha? Se gostaram da resenha, curte o vídeo pra mim. Se inscreve no canal, clicando no botão vermelho. Inscrever-se. Ativem o sininho de notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo que vai rolar aqui no canal. Esse ano de 2019, promete. Vai sair muito conteúdo bacana aqui no canal. Então, inscreve no canal e ativem o sininho de notificações. E me sigam nas minhas redes sociais. Estou no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então, me sigam aí, tá bom? Arroba Wesley Santana Oficial. Vai estar os links aqui embaixo, tá bom? E é isso. Eu estou ficando por aqui. Um beijo para vocês. E até os próximos vídeos. Tchau, pessoas. Tchau.